Boa tarde, meninas! Aqui estou para mais um passo a passo. Desta vez, eu vou usar essas duas peças que eu tinha aqui em casa há muito tempo. É de acrílico e era transparente. Eu usei o spray rosa nas duas peças e vou uni-las formando assim uma fruteira. Eu não mostrei para vocês eu passando o spray porque eu vou lá fora. Ele é muito forte e também foi muito sujeira, né? Então, eu vou lá fora passar. Já até secou, ó. Depois eu vou unir aqui, né? E vou usar para esse trabalho, vou usar essas pedrinhas, essas correntinhas aqui. E vou usar também essas pedras, ó. Até eu tenho uma do mesmo modelinho, só que ela é maior, em quantidade menor. E a cola quente. Só que eu vou também, antes de eu colar lá, eu vou passar essas pedras aqui porque fica mais fácil. E vou colocar as pedras aqui e depois que eu vou unir, tá? Então, vamos lá? Eu vou usar cola quente. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui nessa peça. Eu vou usar a média. Isso porque tem de dois tamanhos, mas você pode trabalhar só com um, tá? E também não precisa ser exatamente essa. Qualquer pedrinha que você coloca aqui fica muito bonito. Tendo duas e deixando uma. Olha, meninas. Eu vou colocar esse fininho aqui. Eu vou colar aqui também, antes de eu fixar lá, que eu acho que vai ficar mais fácil. Agora, meninas, eu vou fixar e eu vou usar a Tec Bonder, tá? Olha, meninas, a peça que eu acabei de fazer. Eu amei, não sei vocês, mas se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe, se inscreva no meu canal e ativa o sininho. E tudo que eu postar, vocês vão ver, tá? Obrigada, fica com Deus. Até o próximo.